Então agora a gente fala sobre Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, parte 3. Então é isso meus amigos, mais uma edição de Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, quadrinho escrito e desenhado pelo Sean Murphy, no seu Murphy-verso aí, né? Trazendo então aí mais uma partezinha desse grande jogo de xadrez aí que está acontecendo em Gotham, envolvendo o Batman, a Elite, o Coringa e o Azrael, que está a quarta capa da edição, né? Nós temos aqui o Batman e a Lequina, custando R$ 9,90 a edição, né? Como eu falei, de abril. Está indo bem a história aqui, né? Mas primeiro a premissa da história é o seguinte. Após a última edição a gente vê lá o Azrael destruindo a Batcaverna e o Batman conseguindo fugir através do Batmóvel, a polícia, liderada pelo Dick Grayson com o Maço Noturna, vai até os escombros lá no final, lá embaixo nas águas da Batcaverna, resgatar o Bruce Wayne. E alguns policiais vão lá e descobrem qual que é a identidade do Batman. Não que isso seja um problema, até porque o Batman já estava pensando em revelar sua identidade secreta para a Gotham City como um todo. Isso meio que está acelerando sua decisão de realmente se revelar para todo mundo. Mas de qualquer maneira, no QG da polícia, o Batman começa a revelar o que aconteceu na Batcaverna, quem é o Azrael, bem como porque ele está querendo matar o Batman, né? Tudo é por causa da elite que quer acabar com o Bruce Wayne, com o Batman e colocar um Batman no seu lugar, bem como é o Coringa que escolheu o Azrael para ser esse novo Batman. Tendo a vista que o Coringa descobriu os passados envolvendo a família Wayne e também o Lafayette Arcan. E a figura do Baca que junto, fazendo parceria com o Edmund Wayne, acabaram os dois com o Lafayette Arcan. É então que o Batman pede vida para a Arlequina, que está grávida, gêmeos, do Coringa, para persuadir o Coringa ou tentar alcançar o Jack Naper dentro da cabeça do Coringa para revelar quais são os planos do Coringa em relação a Azrael. Porque o Batman tem dúvidas em relação qual o segredo que o Coringa sabe em relação à fundação de Gotham, a fundação de Gotham através da família Wayne e todas essas revelações envolvendo o Lafayette Arcan e o próprio Baca. Só que infelizmente o plano deles não dá certo porque o Coringa não vai revelar nada nem para a Arlequina grávida de seus filhos, que são os gêmeos que ela está esperando. De qualquer maneira a edição vai se caminhando para o final quando nós temos então a Arlequina aí quase dando a luz no Arca com a ajuda do Batman e infelizmente o Comissário Gordon aparentemente morrendo nas mãos do Azrael. Então é isso meus amigos, feito aqui o resumo da história, vou dizer para vocês assim o seguinte, eu estou achando interessante como é que está evoluindo a trama aqui envolvendo todo esse jogo, envolvendo o Lafayette Arcan, envolvendo o Edmund Wayne, envolvendo o Bruce Wayne agora, envolvendo o Jump O'Valley entrando na jogada por causa do Coringa da Elite. Faz muito sentido o que está acontecendo aqui e meio que o Tim Murphy continua aquela crítica social que ele implementou na primeira minissérie, aqui voltada na verdade para a Elite, que a Elite quer dominar Gotham, quer ter o dinheiro do fundo do Batman, o fundo do Batman que ajuda Gotham com os problemas que acontecem devido à caça dos criminosos feitas pelo Batman. Só que ao mesmo tempo a Elite quer dominar o Batman, quer mandar em cima do Batman, não quer que o Batman seja uma pessoa que se rebele diante de Thames dele. E o Bruce Wayne está fazendo isso cada vez mais, ainda mais quando ele quer revelar sua identidade para Gotham City, revelar a identidade do Batman para todos. E a melhor maneira de fazer isso, você controlar um Batman, é tirando o Bruce Wayne da jogada, colocando o nome dele na lama, tentando de todas as maneiras possíveis matar ele e colocar o Jump O'Valley lá. E eu acho interessante que a trama aqui do Tim Murphy estabelece em relação à figura do Jump O'Valley que ele pode ser um herdeiro do Baca, o parceiro do Edmund Wayne lá no passado, mas ao mesmo tempo a trama deixa em aberto que pode ser que o Coringa esteja influenciando o Jump O'Valley a achar que ele é um herdeiro do Baca. Então isso é interessante, a trama está jogando com o público essa questão toda, de talvez o Coringa simplesmente esteja manipulando todo mundo ali. Talvez até essas questões que ele fala, que ele sabe do passado de Gotham, todos os problemas que estão havendo, seja também uma jogada, uma cartada do Coringa para acabar levando Gotham à loucura. Então a trama tem pegado todo nesse segredo que está ocorrendo, né? Nesses paralelos que tem a ver do passado com o presente e com a figura do Azrael, com o Batman, com a Elite, com o próprio Coringa agora, com a Arlequina também tendo um pouco mais de profundidade nesse momento agora do quadrinho. E a gente chega no final dessa terceira parte aqui com a suposta, então, e eu acredito que seja a definitiva morte do Gordon. O Gordon, pelo andar aqui das três partes da Menissete, já estava dando indícios que ele não queria ser mais comissário de polícia, ele queria se candidatar à prefeitura. E isso meio que já deslocava ele para um ponto diferente, fora talvez o protagonismo dessa trama toda. Então acaba sendo meio natural o Gordon realmente acabar saindo da trama de uma maneira trágica, né? Que vai influenciar a Bárbara, que vai influenciar o Batman, e ainda mais porque foi pelas mãos do Azrael, pelas mãos do Jean Paul Valle. Então eu achei interessante isso, eu achei realmente que a cena tem impacto. Infelizmente eu já sabia dos spoilers, acho que alguém colocou nos comentários, e meio que isso não me trouxe um impacto quando eu li. Não me entendo mal, eu entendo que a cena tem um grande impacto. Quando você conhece o Gordon, você acompanha o Gordon, você sabe o peso do Gordon dentro do universo do Morcego, e vê aquela cena ocorrendo, ainda mais que é um personagem muito importante na primeira minissérie. No momento que ele morre, há um grande impacto envolvendo aqui todo esse cenário composto pelo quadrinho. Mas quando você sabe o segredo ali, o que vai acontecer, ele não te impacta tanto. Você é o leitor ali que já sabe daquilo. Mas ainda assim, realmente é aquela cena que você fica, puta, o Gordon vai morrer. Até porque toda vez que a gente tem um problema com o Gordon, algo que aconteça com ele de ruim, ele é baleado, ele morre. A gente sempre sente essa morte porque o Gordon é um dos melhores, digamos assim, se não o melhor na minha opinião, coadjuvante do Batman. Para mim o Gordon sempre é um personagem que tem mais senso moral que o Batman. Ele tem muito mais moralidade em enfrentamento ao crime do que o próprio Batman. Por mais que o Batman até tenha o código moral dele não matar e assim por diante, em tese o Gordon não tem esse código, ainda assim eu vejo o Gordon sendo mais nobre que o próprio Batman. Então sempre é um peso quando eu vejo alguma coisa acontecer com esse coadjuvante do Batman muito importante. Então as ramificações dessa morte para as próximas edições vão ser interessantes. E meus amigos, evite colocar spoiler das próximas edições aí, caso você já tenha lido, porque eu quero me surpreender com as próximas edições. Por favor. Mas agora uma coisa que a trama está construindo também, pelo que dá para entender, é a questão do romance do Batman com a Arlequina, possivelmente. Ainda mais com o Batman fazendo ali o parto da Arlequina. Mas de qualquer maneira, a trama mesmo diz ali, né? Quando a Arlequina começa a dizer que o Bruce Wayne é bonitão, inclusive o próprio Bruce Wayne revela que é o Batman para a Arlequina. E o Batman, ele sabe qual que é o tamanho do vestido da Arlequina, sabe o tamanho do sutiã da Arlequina. Eles deixam claro isso na trama. Então as pistas que estão sendo plantadas pelo Sean Murphy são meio óbvias em relação a isso. Posso estar errado, mas de certa maneira a gente vê a construção desse relacionamento aqui a surgir para as próximas edições. Não é um relacionamento que eu gostaria de ver, eu gosto mais do Batman com a Mulher-Gato, por exemplo. A Mulher-Gato é uma personagem que eu acredito que não apareceu até agora nesse Murphy-verso, que pode aparecer mais para frente em spin-offs ou numa próxima minissérie composta pelo Sean Murphy. Então, não sei como é que vai ser a exploração disso. Vamos ver o que aguarda até o final. Mas como é uma realidade alternativa, é um universo diferente, sempre está aberto para se explorar novas coisas em relação a relacionamentos e a construção dos personagens entre essas tramas. Eu só tenho achado que essas edições são bem curtinhas, na verdade. Eu acho que elas têm as 24 páginas de sempre, que todo quadrinho tem, exceto as especiais, que às vezes tem mais páginas e assim por diante. Mas eu sinto que essa aqui, a leitura é rápida. Isso é positivo e negativo. Negativo, por pouca página, você quer sempre ler mais. Quando a trama é um curtinho assim, você fica meio, putz, eu queria mais. E se você tem a sensação de querer mais, é porque o quadrinho está bom, a leitura está boa. E a narrativa que o Sean Murphy implementa, que é boa, tanto o desenho, o design dos personagens, a maneira como ele desenha a narrativa, flui muito bem. E o texto dele é bom também. Ele não é um escritor ruim. Não é à toa que esse universo dele está se expandindo cada vez mais. Que a DC deu carta branca para ele chamar outros escritores para investir no Murphy Versus. Inclusive o Murphy Versus já teve até um spin-off com o Sr. Frio, em uma edição, mas que meio que se encaixa na minissérie aqui. Mas isso é um ponto positivo no trabalho do Murphy, né? Ele não é só um bom desista, ele é um cara que manda bem nessa trama toda. Então, terceira parte, para mim, boa. Está valendo a pena essa minissérie, meus amigos. Se você não leu a primeira minissérie, vale a pena ler. Se você não está lendo essa, eu acredito que vale a pena ir atrás. Se você me pergunta em encadenados, quando é que vai sair? Olha, pode esperar aí uns 5 ou 6 anos para sair, porque vai demorar um pouco, porque a Panini está investindo nas minisséries, né? A Panini não tem a mesma celeridade que é a DC nos Estados Unidos, que é a Marvel, assim por diante, que lança a minissérie. Daqui a pouco ela já está lançando encadenado. Ela não é assim. Tanto é que, por exemplo, a fase do Scott Snyder nos 9,52 terminou, na verdade, agora, né? Daqui a pouco deve começar o Tom King. E o do Tom King está acabando as mensais, né? E o Tom King começou aqui em 2017. 17, 18, 19, 20. Então, vai levar um tempinho, meus amigos, para aparecer encadenado esse material. Então, se você quer ler um bom quadrinho envolvendo o Batman, uma boa realidade alternativa do Amor Cego, eu sugiro você já investir nesse material, certo? Ainda mais que, enfim, é cada vez difícil aí, né? A gente ver boas histórias do Amor Cego aí envolvendo realidades alternativas. que só tem lá os Batman que rir da vida, os Batman malvados do Snyder lá. Mas é isso, meus amigos. Então, agora eu gostaria de ver superando o que você achou desse material, você curtiu essa terceira parte, não gostou, achou aí, você tem conseguido comprar as edições em bancas ou na loja da Panini? Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho